Ah, tenho a pesquisa outra vez que eu vou dar a luta para vos mostrar. São tipo... Bem, vou buscar aquelas peças que vos disse que me lembrei agora. Dois coisas. Olá, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E então, hoje venho partilhar convosco algumas compras que eu tenho feito nos últimos tempos. Nos saldos, tenho aqui algumas coisas que também não foram dos saldos. Mas, como eu também acho que já não faço assim um vídeo de compras há algum tempo, decidi então partilhar convosco assim as últimas coisas que eu tenho vindo a comprar. E pronto, eu espero muito que vocês gostem. Hoje, domingo, vai sair então o meu vídeo e na quinta-feira ou antes, ainda não sei quando é que vou publicar, vai sair o vídeo de compras da minha mãe, porque a minha mãe compra coisas lindas. Vocês não têm noção, vocês têm mesmo de ver. Por isso, sem mais demoras, espero muito que gostem e vamos começar. Então, vou partilhar já convosco uma das peças que eu comprei no dia antes de começarem os saldos. Foi da Zara. Ela custou 9,95€ e basicamente é esta t-shirt toda preta, que é muito simples. E eu sou fã de camisolas pretas, tipo assim, t-shirts pretas, gosto imenso. E esta daqui tem uma particularidade, que é, ou seja, ela quando fica vestida tem um decote um bocado generoso, vá. E depois tem este, como se fosse tipo um choker na t-shirt, não vos sei explicar. E fica mesmo muito gira e o preço dela não foi muito caro. Confesso que a qualidade não é a melhor, ela é muito fininha, portanto agora para esta época não é muito boa de se usar. Mas pronto, eu gostei imenso. Eu ainda não o utilizei, ainda não tirei a etiqueta. Mas pronto, certamente quando eu começar a usar vou fazer conjuntos super giros e depois, com certeza, partilhar convosco. Depois, outra camisola que eu tenho aqui para vos mostrar foi talvez das minhas favoritas. Foi da Zara também. E era uma peça que eu já tinha vista há algum tempo e depois quis mesmo trazer quando ela entrou para os saltos. Que basicamente é esta assim cinzenta e depois aqui em baixo tem como se fosse tipo um folho. Isto não é tule, mas é tipo uma rendinha e é muito giro. Eu gostei imenso, 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 imenso dela. E pronto, ela veste super bem. Eu trouxe no tamanho M, que é para ficar assim um bocado mais larguinha. Que eu gosto sempre que elas não fiquem assim muito justas ao corpo. Portanto, já, eu trouxe. Eu já não lembro quanto é que ela gostou, porque eu já a usei algumas vezes. Mas eu lembro-me que não foi muito cara. Foi para aí quinze euros, doze euros, foi assim uma coisa. À medida que vos estou agora a mostrar as coisas, estou tipo a perceber-me que ainda tinha outras coisas que vos queria mostrar. Só que acho que o vídeo ia ficar tão longo e depois ia ficar um bocado chato. Por isso, posso sempre fazer um vídeo de looks que acho que era muito giro. Tipo, com algumas das peças que eu não mostrei aqui. Ou mesmo algumas que eu mostrei aqui para vocês verem como é que ficavam. O que é que acham que gostavam? Então, digam-me aqui abaixo nos comentários se vocês gostavam de ver o vídeo de looks para breve. Outra peça que vos vou mostrar também é da Zara. Aliás, eu tenho aqui tipo Zara, Poole, Stradivarius e Primark. Acho que é isto só. Pronto. Da Zara foi este casaco que é lindo. Doze, mas tipo, mesmo giro. Ele é um bomber e ele nas costas é assim, com este bordado lindíssimo. Eu não sei se eu estou conseguindo ver. Pronto. Ele tem este bordado aqui lindo. Embaixo, ele tem assim como se fosse este elástico preto e branco. E basicamente ele é um casaco reversível. Ele era 60 euros e custou 20. Por isso foi super em conta comparado ao preço original. Porque ele é um casaco reversível. Portanto, nós podemos ter tanto um bomber verde tropa como um preto. Mas eu sinceramente acho que só o vou usar assim com este bordado nas costas. Ele veste super bem. É mesmo, mesmo giro. Eu gostei imenso de como ele ficou. E na altura eu estava um bocado indecisa se trazia esta cor ou se trazia o M. Mas pronto, acabei por trazer o S. E eu disse esta cor há bocado, não é? Não, era este também. Mas pronto. Eu gostei imenso de como ele veste. Fica mesmo giro, mesmo à séria. E pronto. Eu decidi partilhar convosco. Porque este, de certeza, que vocês podem ainda encontrar nas lojas. Porque comprei-o há muito pouco tempo. E é mesmo giro. Vocês vão adorar. Vocês vão adorar, não é? Vocês têm de ver. Depois, esta camisola é da Stradivarius. Familmente me trouxe no outro dia. Ela custou 6 euros. Tipo, foi mesmo barata. E basicamente é esta suete, assim, super simples. Ela tem, assim, uns detalhes em renda aqui no ombro. Mas é branca aqui na frente. E depois é toda preta. Estão a ver? É toda de igual. Mas é muito gira. É o tamanho M, esta. E veste super bem. É muito gira. Eu já experimentei. Ainda não a usei no dia-a-dia. Porque ainda tem etiqueta. Não é verdade. Mas pronto, eu gostei imenso como é que era a camisola. E ela tem, tipo, o pormenor de ter, assim, a gola um pouco mais subida. E eu gostei mesmo muito dela. Depois, esta daqui foi da Pull&Bear. E basicamente, estas calças eu comprei na altura do Black Friday. Portanto, não foi de agora. Mas, com certeza, vocês devem ainda encontrar. Eu não sei se em saldos ou se na nova coleção. Mas pronto, estas calças são muito giras. Estão um bocado fora do normal. E eu sei que não vai ser para todos os gostos. Mas pronto, basicamente, são umas calças de ganga muito simples. Que depois têm uns rasgões. E os rasgões no meio, portanto, têm dourado. Tipo, um tecido dourado com lentejoulas. Estão a ver? Fica tipo... Ou seja, em vez de verem pele, vem este... Esta cena dourada. Eu, na altura, adorei-as. E não paguei o preço original delas, que eu acho que era 30 euros. Paguei um bocado mais barato. Por ser o Black Friday. Mas, ainda assim, eu acho que as calças não eram caras. Porque elas são completamente diferentes. A parte de baixo aqui é muito gira também. Porque não é direito o fim da calça. Estão a ver? Tipo, faz assim uma espécie de um triângulo. Eu, normalmente, ou deixo assim. Ou faço tipo sempre uma dobra. Porque, não sei, não adoro isto aqui. Depende dos tipos de sapatos que eu estou a usar. E pronto, eu gosto imenso das calças. Acho que são super giras e diferentes dos normais. A cor é muito gira. Se bem que eu agora estou numa de mais de calças mais escuras. Portanto, não sei muito bem. Eu gosto muito de me ver com elas. Se bem que parece que fico sempre um bocado mais larga do que aquilo que eu gosto. Mas, já. Eu gosto imenso destas calças. E são da Pou. Eu não sei se vou conseguir encontrar os links das coisas. Tipo, todas que eu estou a mostrar. Mas, de qualquer das formas, eu vou tentar procurar. E, se encontrar, eu deixo abaixo na descrição. Entretanto, outra camisola. Que isto até é da minha mãe. Eu é que vesti no outro dia e deixei no quarto. E, como também é novo, vou-vos mostrar. Mas, pronto. É da Bershka. É mesmo giro esta camisola. Ah, tenho outra camisola da Bershka, vai da louca para vos mostrar. Já vou buscar. Esta é assim. É uma suete preta. Que, depois de Jamé, aqui no... Jamé ou Jamais, ou como vocês quiserem ler. Eu acho que isto quer dizer Jamé, não é Jamais. Mas, pronto. Tem estes... Não é stickers que se chamam, mas, pronto. Tem estes bordados aqui. Que agora estão, tipo, super na moda. Imensas coisas têm. Inclusive, eu comprei umas calças que... Também vos podia mostrar, não é? Tipo, estão a ver. Eu agora que vos estou a mostrar as coisas é que eu estou a me lembrar de coisas que eu vos podia mostrar. Agora vou buscar também as calças. Pronto. Que são assim, bueda loucos. Ficam muitas giras na camisola. E dá, assim, um ar totalmente diferente do habitual. Então, eu gostei imenso dela também. Ela é toda preta. Veste muito bem. Fica super confortável. Naqueles dias em que nós não sabemos o que é que acabamos de vestir. Estas feitas são a melhor coisa de sempre. Depois, outra camisola que eu ainda tenho aqui. Já vou buscar as outras coisas que me fui lembrando, entretanto. Foi esta camisola cinza da Zara. Que tem este pormenor aqui de lado, nos braços. E eu, no Black Friday, tinha comprado uma igual a esta. Tenho comprado? Não, comprei mesmo. Só que a beige, e tenho usado imenso, é uma das minhas camisolas favoritas. Só que ela ficou, tipo, estas camisolas têm sido muito a mal que ficam com imensos verbotos. Logo, imensas camisolas que eu tenho comprado, a Zara tem acontecido isso. Mas pronto, esta daqui também é muito gira. Só que, esta daqui é o M. E a minha também é o M. Só que esta tem, tipo, uma gola gigante. E ela, tipo, está toda largueirona, estão a ver? Eu gosto imenso dela. Vou usá-la na mesma. Só que não o veste igual à minha beige que eu tinha. Mas pronto, isto são as coisas de se comprar nos saldos. Porque as peças, parece que depois do nada, ficam logo todas esquisitas. Bem, vou buscar aquelas peças que vos disse, que me lembrei agora. Dois contos. Bem, malta, a camisola não está aqui à mão neste momento, acho eu. Ou melhor, eu guardei, mas pronto, agora para não estar a perder tempo, porque como já estou a gravar, não vos vou botar a mostrar, mas basicamente é uma suete dourada que eu já queria há imenso tempo. E foi passado, portanto. Vai dar bom. Mas pronto, entretanto, comprei umas calças também de boyfriend jeans. E finalmente, estas não são boyfriend jeans, são mum fit. Que eu sinceramente gosto muito mais, vestem muito melhor. E elas são, tipo, estou com elas pedidas agora. Mas elas são, tipo, desta cor, estão a ver, de ganga. Eu já tenho uma foto com elas no meu Instagram. E eu tenho usado imenso estas calças. São mesmo giras. Elas vestem bem com imensa coisa. Ficam bem com imensos ténis, com imensas camisolas. E pronto, eu gosto imenso delas. Têm sido as minhas calças favoritas de sempre. E pronto, são super confortáveis e é uma coisa que me chamam muito a atenção. E o facto destas calças não terem um único rasgão. Também me chamam muito a atenção. Recentemente, comprei estas daqui na Stradivarius. Que elas foram 10 euros. Eram 30. Portanto, um ótimo deal, na verdade. E elas são assim, são super giras. Também são mum fit, acho eu. Este aqui, acho que... Não, este é o modelo relaxed. Portanto, elas por si só já são todas largas. Elas são assim, estão a ver. Têm imensos destes patches, era o nome. Só que aqui não é patch, aqui é mesmo bordado. Na outra camisola é que são patches. Portanto, elas são assim. Tipo, têm estes bordados nas pernas e assim. E têm estes rasgões que, pronto, não se vê bem, bem a pele. Desce um bocadinho, como é óbvio, mas é mesmo gira. Ela está um bocado larga na cintura, mas nada que um cinto não resolva. Mas pronto, eu gostei imenso delas. E ficam super giras vestidas. E portanto, eu adorei, decidi trazer. Porque eu já quero mesmo há imenso tempo umas calças assim um bocado diferentes. Eu tinha umas pretas, só que, entretanto, eu comprei-as numa altura, entretanto, emagreci. As calças agora não me servem. Então, gigantes. Cabem duas adrianas lá dentro. E por isso, basicamente é isso. Não consigo muito usá-las. E eu gostei imenso destas. Estas até são num special denim. Não sei. Pronto, gostei imenso delas. Trai vários 10 euros. Entretanto, eu fui à primar, até tenho tipo aqui o saco, com tudo o que eu comprei lá, inclusive o toalão. Porque eu só fui lá comprar isto, porque eu fui mesmo lá com este objetivo. Porque basicamente eu tenho visto no Pinterest todo. Porque caso vocês não me sigam por lá, eu vou deixar o meu link aqui por baixo. Tenho estado completamente viciada. Tenho criado assim imensos quadros, que eu acho que são super fixos para vocês seguirem. E que tem estado imenso na moda, aquelas meias, tipo com brilhantes ou... E mas a gente no Instagram também tem estado a publicar fotos assim. E pronto. E eu já tinha visto. Só que acho que na casa da União são caríssimas. E portanto, eu não queria dar assim tanto dinheiro para umas meias que na verdade eu não uso todos os dias. E então eu fui à primar e disse tipo, mãe, quero só lá ir mesmo para ver se há. E se houver, vou trazer. E eu encontrei aquilo que eu queria. E na verdade até tive sorte, porque havia duas das coisas que estavam em promoção. Por isso tem muitas coisas. E eu fui basicamente à procura de meias na Primark. Então, a primeira coisa são estas... Fishnet, é o nome disto. Exatamente. Que basicamente são estas meias. Eu não sei se vocês estão bem a ver o que é que isto é. Mas é com este padrão. Tipo, isto não é um padrão, mas... Eu vou tentar tirar para vocês perceberem. Isto, basicamente, é uma meia. Parece tipo meias de rede, com rede. É isto. Só que esta rede tem brilhantes. Então fica mesmo giro quando está vestido. Estão a ver? Fica diferente. Em vez de se ver tipo a pele normal, vê-se isto. Acho que é muito louco. Pronto. E então, eu decidi comprar estas. E vieram dois pares. Exato. E era 3 euros e custou só 1 euro. Por isso foi muito fixe. Depois, comprei estas daqui, que são ótimas, na verdade. Elas são assim. Não sei se estão a conseguir ver bem. Mas pronto. Elas são cinzentas, com brilhantes. E tipo, estas são aquelas mais que vocês olham e pensam. Hum, isto deve ser desconfortável. Mas não. Isto é mesmo fofinho por dentro. É mesmo o material que é fofinho por dentro. E pronto. Elas são assim, tipo, cinzentas, com brilhantes, prateados. E custaram 2 euros. Desta mesma coleção, trouxe umas que eu, inclusive, já utilizei. Que são as pretas, com brilhantes. Não sei se está a dar para ver bem. Mas pronto. São assim. Que também são super confortáveis. Que também foram 2 euros. E depois, por último, trouxe estas. Que são tipo as mais espampanantes, para ser sincero. Que elas são assim. Todas pretas, com brilhantes encarnados. Ou laranjas. Não sei bem. Pronto. E estas daqui estavam em promoção. Deixem-me ver. Estas foram, em vez de 2 euros, só 1 euro. Por isso, estão a ver. Caso vocês queiram destas meias, tipo, vão ao Primark. Que é mega barato. E, tipo, estas daqui, então, foram as que me surpreenderam mais. Porque eu tive uma amiga que me disse que na Calzoni, acho eu, estavam a vender, tipo, 10 euros. E aqui foi 1 euro. 2 pares. Por isso, já, eu trouxe. Acho que valeram super a pena. Fiquei com carregamento de meias com brilhantes. Para a vida. Não, estou a brincar. Para a vida não, não é? Mas, tipo, dá para usar. Acho que, assim, eu vou pôr estas. Mas, pronto, basicamente foi isto. Eu não tenho mais nada, assim, para vos mostrar, acho eu. Tem dado a ver, porque, pronto, como vocês viram, à medida do tempo que fui gravando o vídeo, fui-me lembrando de coisas. Entretanto, eu quero fazer um vídeo de looks, que eu acho que é muito giro para vocês verem. E, eu acho que, tipo, há muita gente que se identifica com o meu estilo, porque eu sou, assim, muito descontraída, muito básica naquilo que eu visto. Mas, eu acho que, como há muita gente que se identifica, eu posso, acho que, fazer um vídeo de conjuntos. E, caso vocês gostassem que eu publicasse no blog mais looks, também podem dizer que eu posso fazer. E, pronto, é isto. Eu espero muito que vocês tenham gostado. O próximo vídeo também vai ser um vídeo de compras, só que vai ser as compras da minha mãe, que eu acho que vocês também vão gostar, porque a minha mãe tem coisas muito mais giras que as minhas. Muito mais, tipo, ou seja, eu consegui promoções ótimas, que vocês ainda vão conseguir encontrar. Por isso, eu acho que vou publicar esse vídeo na terça-feira. E, pronto, foi isto. Espero muito que vocês tenham gostado. Estou muito ansiosa, porque, a partir de agora, acho que vou conseguir fazer vídeos muito mais giros e com muito mais regularidade. Esta semana também vai ser um vlog, por isso, esta semana vão ser imensos vídeos para compensar as últimas que não têm tido. E, já, acho que finalmente tudo voltou ao YouTube com muito mais energia. E, é isto. Um grande beijinho para todos. Espero muito que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever ao canal, deixar aqui abaixo nos comentários qual foi a vossa peça favorita. E, ativem o sininho, porque o YouTube tem tratado com alguns programas. E, portanto, eu acho que é fixe vocês ativarem o sininho. Porque, assim, conseguem ver, tipo, cada vez que nós publicamos um vídeo e as notificações ficam certas. Eu não sei. Eu acho que é bom. Eu tenho feito isso em todas as minhas subscrições. E, já. Mais uma vez, espero que tenham gostado. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Adeus! 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 Adeus!